oi 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 não começa a fazer isso então você pede bolet me deixa esperar 15 minutos Não é isso? Não é isso? Você vai lá? Como é? Não é isso? Não tem mais uma hora de morar. Não tem mais um estacionamento de ladrache. Não tem mais uma ficha. Não tem mais uma ficha. Que isso mesmo? Eish, Fornix Diz mesmo que cê é meu primo Só mesmo, essa hora mesmo, essa hora, me fazer mesmo ir até aí, assim, boi Essa hora eu fiz tudo aqui Se me fatigarem, vou te fatigar também, juro Mas eu já roubava meu rosto Possa Não vai ficar aí, filho Puto Não, olha o braço dele Vamos entrar Fornix, vou ter que lhe ajudar, senão minha tia vai me bater, boi Deixa-te bater, hein Depois, não vai sair E depois Não, não pensa não, depois Vou fatigar subir agora mesmo Ei, boi Ju Vão te fatigar, a série, não vai Vão te dar boi de coco Vais levar Fornix, boi Ei Não, não Fornix Não, não Fornix Isso Esse couto é melhor que já ninguém vai me fatigar, drede Hum hum Ei Música